Eu queria agradecer aos meus pais, que sempre me apoiam em tudo. E desde o início, eles estão me apoiando nesses 15 anos, porque foi tudo que eu sempre quis, desde criança, quando eu era pequena, eu já sonhava com esses 15 anos, e eles sempre me apoiaram. E eu queria agradecer muito a eles e a Deus, porque sem eles não seria nada mesmo. E você não precisa de nenhum, eu estou ficando naked. Eu estou ficando naked. Eu não vou tentar até você decidir. Você está prontos para o seu prédio. Eu estou ficando naked. Naked, naked, naked. Eu estou ficando naked. Naked, naked. Naked, naked. Se você quiser me voltar, então você não vai se romper Porque aqui eu estou, eu estou dando tudo, mas tudo que você nunca faz É tudo que você nunca faz, eu estou aqui, eu estou tentando fazer isso Estar aqui, eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando Eu não vou esperar até você, eu estou tentando Pretendo you don't need anyone I'm standing naked I'm standing naked I'm not gonna try till you decide You're ready to swallow all your pride I'm standing naked I'm standing naked I'm standing naked I wanna give you everything 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 I'm not gonna wait until you're gone Cause you pretend that you don't need anyone Can't you see that I'm naked I'm standing naked Can't you see that I'm naked I'm standing, I'm standing, yeah